Cara, eu vou te falar uma outra parada. Eu não sei se vocês estão ligados nessa porra, né? Um conhecimentozinho inútil. Deixa eu pegar o nome do malandro aqui. Ah, eu queria achar da BBC. Ah, tá aqui, ó. Eu não sei se vocês estão ligados nessa porra, né? Porque hoje, irmão, depois de... Depois de... Anos. Eu vou te falar na moral. Anos. Depois de anos, eu fui... Voltei a ser picado por uma abelha. Irmão, tô me olhando a picada de abelha aqui no pescoço, filho. Tava entrando num restaurante com o meu irmão, com a minha mãe. A gente tava trocando uma ideia e, de repente, eu falei... Caralho, que isso? Fiz assim, ó. Bom, quando eu fiz assim, eu não sabia o que era. Achei que tinha dado um jeito aqui, mano. A abelha é filha da puta. Tava aqui assim, ó. Largando a ferroada, filho. No meu pescoço, irmão. Na maldade. Na canalice. Na crocodilagem. Tá ligado? Chegou aqui, irmão, e pei. Filho, fiquei fudido, tá? Fiquei fudido. Irmão, caralho, doendo pra cacete. Aí, taca ali álcool. Bota gelo, caralho. Tá até agora sensível aqui a área do pescoço. Por causa dessa filha da puta. E aí, irmão? Eu lembrei de um podcast que eu ouvi e que recomendo pra todo mundo. Que é o podcast Rádio Novelo. Rádio Novelo Apresenta. Que é muito bom, cara. Obrigado, aqui é o Tirano do LFF. Tamo junto, irmão, pelos 22 meses. Meu muito obrigado. Parabéns ao seu Mengalvio, que tacou-lhe quatro pra cima do Vasco. E eu não sei se vocês estão ligados nesse podcast Rádio Novelo Apresenta. E lembrei de um podcast que eu ouvi lá, em que eles falam sobre... Eu vou tentar resumir a história, tá? Vou tentar resumir a história. As abelhas que tínhamos aqui no Brasil há muitos anos atrás, elas não eram abelhas com tanta capacidade de produção de mel. As abelhas africanas ou africanizadas, elas tinham muito mais aptidão pra fazer mel do que as abelhas que nós tínhamos por aqui. E aí, um brasileiro, um engenheiro, agrônomo, geneticista, entomologista, foi até a África, ele coletou algumas abelhas e trouxe pro Brasil pra tentar fazer o cruzamento, como geneticista que ele é, pra tentar fazer um cruzamento dessas abelhas africanas com as abelhas que tínhamos por aqui. E as abelhas africanas, e qual que era o objetivo dele? Era ir aos pouquinhos cruzando as abelhas daqui com as abelhas africanas pra que a gente tivesse abelhas. As abelhas daqui eram mais dóceis do que as abelhas africanas. Então, o objetivo era fazer com que as abelhas africanas com as abelhas, vou dizer assim, brasileiras, fizessem o cruzamento, fossem se modificando geneticamente pra que a gente tivesse uma abelha com super capacidade de produção de mel e, ao mesmo tempo, uma abelha que não fosse agressiva. Então, Warwick Stephen Kerr acabou sendo responsável, pra muitos, pelo desenvolvimento do que ficou conhecido no mundo inteiro como as abelhas assassinas, as killer bees. Porque o que aconteceu, irmão? Em algum momento em que ele tava fazendo essa modificação genética das abelhas, as abelhas... Alguém entrou no circuito, tá? E acabou mexendo ali na apicultura dele e fazendo com que as abelhas fugissem do cativeiro lá delas, né? E aí, irmão, simplesmente as abelhas... E o cara é uma lenda, tá? O cara que fez isso, esse cara, ó... Engenheiro, agrônomo, geneticista, entomologista, professor de cinco universidades brasileiras e quatro nos Estados Unidos, além de ter sido o primeiro diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O cara é uma lenda, mas acabou sendo conhecido também como o... Vamos dizer assim, o... Ó... Brasileiro criou abelhas assassinas por acidente e revolucionou a apicultura. E aí, o que aconteceu, irmão? As abelhas simplesmente começaram a se alastrar do Brasil para tomar toda a América. Então, as abelhas que estavam restritas ao Brasil e elas tinham esse DNA mais agressivo, as abelhas saíram do Brasil e começaram a tomar toda a América. E por isso que eles começaram a fazer lá nos Estados Unidos o tal do... Desses filmes de Killer Bees, né? Abelhas assassinas. E o brasileiro foi responsável por isso. Então, hoje... E aí, o que acontece? 60 anos depois, eu tomei uma picada de abelha por conta do geneticista brasileiro, o Warwick Estevan Kerr. Muito obrigado por essa picada de abelha que eu tomei no meu pescoço hoje, porque por conta de você, nessa ideia de trazer abelhas com maior capacidade de produção de mel, 60 anos depois, eu andando no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tomei uma picada de abelha e estou sentindo a porra da abelha aqui no meu pescoço até agora, a sensibilidade da abelha do pescoço. Tudo bem. O custo disso? O Brasil é um dos principais produtores de mel do mundo. Será que essa picada que eu tomei no pescoço, o que você tomou na sua infância, ou o que você tomou em algum momento da sua vida, valeu para que o Brasil se tornasse um dos principais produtores de mel do planeta? Fica o questionamento. Vale a dúvida. Você decide. Tá ligado? Então... Mas depois vocês escutem lá. É muito legal o podcast e... Tem várias paradas maneiras aqui falando sobre como que as abelhas saíram do Brasil para tomar toda a América. Tudo isso para dizer para vocês que eu tomei uma picada de abelha mais cedo e está me incomodando, o pescoço está aqui assim, sensível. E eu vou te falar, eu acho que eu não tomo... Obrigado, Breno, em Bassaí. Eu não tomava uma picada de abelha. Juro para vocês. Desde que eu era moleque, assim. Desde que eu era moleque. Há muitos e muitos anos. Papo de... Vocês são muito boos, cara. Para de comer cocô, cara. É... Há muitos anos. Sem tomar uma picada de abelha. Dói, dói. Dói, é doloroso, pô. E o cara que foi cruzar o pavão... Hã... Eu quero... O cara mandou essa aqui, ó. E o cara que foi cruzar pavão com urubu para ter uma ave extremamente bonita e que voa... E que volta. Mas aí nasceu o Peru, que é feio pra caralho e não voa. Eu não sei se isso é verdade, mas... É verdade isso? É verdade essa parada? Não sabia não, mano. Obrigado, Caia Cacá. Não tava ligado nessa porra Será que é verdade isso? E é capaz mesmo, né? Porque é feio o bagacete, né? Feio o bagacete E o Chester, que é um frango gigante É... Pô, picada de vespa deve doer mais ainda, irmão É... Só tomei uma vez, foi há uns três meses Ficou um calão por três dias O cara falou que é piada O mel de São Lourenço não é de abelha É tudo sucralose com... Com coliforme fecai Com coliformes fecais Informa aqui o tirando do LFF Matéria do Fantástico disse isso Então não vamos tomar o de São Lourenço, né? São Lourenço, não no São Lourenço, né? São Lourenço É... É foda, meu filho? É foda? Não, imagina que seja São Lourenço e Minas Gerais, né? Mel bom é o que cristaliza? É verdade isso? Pô, me deixa putaço quando tu quer Comer o mel, o mel tá duro E você tem que chegar lá, botar Botar Na... Água quente, aquela porra toda Pô, dá mó trabalho Tu só quer usar uma colher de mel Pra usar na salada Pra aquele molho de mostarda e mel Gosta? Mostarda com mel? Puta que pariu Muito bom Fala, Savito Boa noite, irmão Foda, né, filho? Acho que bateu pesado no coração, né? Duríssimo Eu comi um pão com mel sábado à noite Um pão com mel ou um pão de mel, Igor Zacarias? Essa é a pergunta Pão de mel é absurdo, né? Caralho, pão de mel é sacanagem Quem não gosta de pão de mel é doido Queijinho com mel pega muito Pega muito E o melzinho do amor depois descobrindo que O nego tava amassando Viagra e misturando Sim, o mel que tem naqueles potinhos é açúcar puro Mel Em sua boca tem o mel Tem o mel de goiabada aqui na cidade que é diferente, hein? Santizeira mandou pra gente mel de goiabada Diferenciado, hein? O outro mandou um melzinho no pão de alho Nunca comi, mano E aí